Dobro do desempenho no SSD por causa do Xbox Velocity que tá pra chegar. Solta a vinheta. Fala comigo galera, como é que cês tão? Tudo bem? E você que tá do outro lado, que quer ganhar dois jogos de Xbox One na faixa, o Devil May Cry 4 Special Edition, e também ganhar o Sonic Mania, é só você clicar assim que acabar esse Halley News no primeiro link que tá logo aqui abaixo. Clicou aqui, cê vai direto pro meu Instagram, já segue o Instagram, cumpre as regras que, ó, domingão esses dois jogos podem ser seus, tá? Bora pra notícia, já pedindo pra você clicar no joinha e conferindo aí pra mim se o seu sininho de notificação tá ativado. É isso que tá ajudando a divulgar os vídeos do canal, então dá essa moral pra mim, tá? Galera, é o seguinte, ó, a DF garante que o Xbox Velocity dobra o desempenho do SSD no Xbox Series X. Cara, cada vez, cada notícia que chega sobre o Xbox Series X me dá um hype tão grande. E eu só lembro de ter ficado assim no lançamento do Xbox One Fetch e do Xbox One X, ou seja, praticamente em todos. O Xbox One S não me animou tanto assim, inclusive até migrei do Xbox One Fetch direto pro X, que diferença, né? Uma diferença gigantesca. Mas, cada notícia que chega sobre o Series X realmente me anima bastante. E é sobre isso que a gente vai falar, mais especificamente sobre Xbox Velocity, que a gente já conversou aqui no canal e que dobraria o desempenho do SSD. Inclusive, a própria Sony tá falando que o PlayStation 5, o desempenho vai ser muito maior do SSD, aquela coisa em tempos de carregamento. Vamos olhar isso direito. A gente sabe muito pouco sobre a Xbox Velocity, a arquitetura com a qual a Redmond pretende que os tempos de carregamento sejam completamente eliminados. O SSD parece ser um dos pontos de marketing da próxima geração, e a Microsoft ainda não revelou tudo sobre essa tecnologia. No entanto, recentemente, o Jason Ronald da Microsoft disse que quase foi dito sobre como o Xbox Velocity tira proveito do SSD do Xbox Series X. E pra responder a isso, ninguém melhor que a própria Digital Foundry, que garante que isso, graças a essa arquitetura, vai ser possível. O desempenho e a velocidade do SSD do Xbox Series X podem dobrar ou até triplicar, permitindo que você obtenha até 100 gigas de dados instantaneamente no jogo. Isso é absurdo, galera, absurdo. O SSD aumenta o desempenho da memória e do SSD de duas a três vezes, ou até mais. Isso significa que o Xbox Series X pode praticamente executar 9,6 gigas por segundo até 14,4 gigas por segundo de fluxo de dados, devido às suas eficientes técnicas de renderização de GPU. Graças a isso, estaremos falando de velocidades variáveis, como eu falei pra vocês, de 9 até 14, cara, o que se traduz em maior facilidade pra você carregar texturas e dados em tempo real. Que ainda segundo o Digital Foundry, a Microsoft conseguiu fazer com que a apresentação engine da Hellblade 2 fosse tão realista. Falamos sobre quase triplicar a quantidade de memória efetiva em alguns cenários, e o mesmo para a largura de banda. Agora, é hora de ver se a Microsoft detalha isso um pouco melhor, e acima de tudo, esperamos pra ver como isso afeta os jogos, mas é claro que estamos diante de um monstro muito poderoso. Volta pra mim. Então, resumidamente, time, com a nova arquitetura, seria praticamente muito difícil bater o que o Xbox Series X dá pra apresentar. Muita gente fala assim, ah, gráfico não é tudo. Cara, quando a gente der de cara com um gráfico desse rodando no Xbox Series X, aí você volta aqui no meu canal e fala o que você acabou de falar. Lógico que um jogo envolve muito mais que gráfico, né, galera? Envolve várias coisas, ambientação, sonorização, estratégia, a forma como o jogo, história. Cara, assim, tem vários braços dentro de um jogo, inclusive dentro do desenvolvimento de um jogo. Mas fica claro que a Microsoft vai dominar o mercado em termos de potência de hardware. E com a nova tecnologia aqui, é o Xbox Velocity, cara, não vai ter pra ninguém. Escutem o que eu estou falando. Eu venho acompanhando essa novela já há quase um ano e eu sei exatamente o que eu estou falando. E a gente tem canais aí que falam sobre tecnologia dentro de games muito melhores que o meu. E vocês têm N opções aí dentro do mundo do Xbox pra dar uma conferida com relação a isso. Mas, bicho, prepara a sua carteira, vai juntar na sua graninha aí, pede pra Deus aí pra baixar o dólar porque tá atento demais pra gente e depois você me fala se vai ter valido a pena ou não adquirir um Xbox Series X. Principalmente com as novas tecnologias que estão chegando e com a cambada de jogo que vai ser anunciada dentro dos novos estúdios adquiridos. E mão de obra capacitada, que é o mais importante também pra produzir esses novos jogos. Beleza? Seguinte, senhoras e senhores. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e pra você que quer participar do nosso grupo do Telegram, clica no primeiro link, aliás, no segundo link que tá logo aqui abaixo que você vai direto pra lá, trocar ideia, divulgar sua gamertag, chamar a galera pra jogatina, tá top demais o grupo do Telegram do Blog Rale, beleza? Então eu espero todo mundo lá e Deus abençoe vocês. Tamo junto, valeu!